Gente, tô nervosa, hein? Tô nervosa, eu tô esquisita hoje, eu tô panicada. Pelo amor de Deus. Tô panicada, é sério. O que que houve? Eu não consigo nem falar, dona Jo. Eu tô meio entalada, sabe? Vamos abrindo, vamos abrindo os espaços, vamos abrindo os espaços. Vou dar logo dois socão no pulmão, na hora tu volta a respirar. Passou, passou, tô ótima. Eu tenho medo dessa garota, dona Jo. Tô ótima, eu tenho pulmão de garota. Mas me conta, por que que você tá assim? Ai, eu tô nervosa por causa do prêmio Inhaí. Inhaí? É, Inhaí. Inhaí. É o prêmio mais importante pros influencers da cultura gay carioca. Eu ouvi no rádio. E o prêmio é de 10 mil reais, gente. Em barras de ouro, que vale mais que dinheiro. Viado, como é que eu faço pra participar do Inhaí? Você não pode, Tereza, participar. Infelizmente, tá? Só quem é do Vale, tá bom? Só as celebridades mais pintosas, mais afeminadas, mais afrontosas participam, entendeu? Por exemplo, David Brasil já ganhou. É, Lorna Washington já ganhou. Suzy Brasil já foi premiada. Gente só, gente famosa. E quem foi o último ganhador do prêmio? Ano passado, Paulo Gustavo ganhou. Maravilhoso. Eu não me inscrevi ainda, mas eu tenho certeza que eu vou ganhar, porque eu sou o concurro. Ocuncú? O que que é isso, comadre? Ocuncú? Não, não é ocuncú, não é isso? É ocuncú. São pessoas que são tão maravilhosas que elas não precisam nem concorrer. Ah, então tá tranquilo, que a gente já sabe que Ferdinando vai perder mesmo. Aqui, Fergie, amor é milho. Assim, não tô querendo jogar água nos seus sonhos, tá? Mas, francamente, só gente famosa que ganhou, você acha que dá pra ganhar? Ah, você não tá sabendo? Não. A Versace tá quase fechando depois que eu lancei a grife, a bicha comeu, meu amor. E Clodoville tá vindo do além pra ser meu sócio. Autoestima é tudo, meu amor. Isso, vai confiante que eu te apoio. Ai, dona Ju, apoio é legal, mas eu tô precisando mesmo, é de ajuda. Que tipo de ajuda? É, eu queria que você fizesse a inscrição pra mim, tem como? Porque é muito formulário pra preencher e eu tô com a cabeça cheia e o prazo é até meia-noite. De que dia? De hoje. Fala sério, você deixa isso pra última hora? Ah, dona Ju, é muito boy pra administrar, eu não dou conta, entendeu? O meu corpo não é o calçadão, mas tá cheio de bofe querendo passear aqui. Olha, eu entendo isso, com mais, sabe por causa de quem? Meu at-bate, meu negócio do celular, toca toda hora com a mensagem assim, ó, pipoca por causa de... os homens tudo atrás. Então vai, me dá os documentos. Já mando. E é tudo online, tá? Você vai arrasar. E assim, me sobra mais tempo pra eu cuidar da outra parte da inscrição. Tem mais alguma coisa além do formulário que você tem que fazer? Sim, eu tenho que fazer um vídeo contando a minha história de vida, tipo BBB. Aí vai dar merda, que tua vida é só desgraça. O que é isso, Ferdinando? Tô dando descarga na sua radiação. Estou dentro, meu amor. Pode contar comigo, vou dar uma pausa nos estúdios. Afinal de contas, quando você ganhar, a gente vai curtir muito essa festa desse prêmio, hein? Não vai ter como. É que não tem como levar você, meu amor. No dia da premiação, eu vou levar um boy magia comigo, né? Não vou levar a senhora do meu lado. Tá louca? Como é que é? Agora tu vê, bicho arrogante, botando a minha comadre pra te ajudar. E ser... Ah, o quê? Aí, vou até, ó, falar nada. Para de show. Eu encaro o tapete vermelho como trabalho, dona Ju. É business. Eu tenho que passar ali e causar. Entendi. E você acha isso justo? Eu só acho o seguinte, tem pessoas que nascem pra trabalhar nos bastidores. E pessoas que nascem pra brilhar nos refletores. No caso, eu. Entendi. Então, olha aqui, Ferdinando, vou te falar uma coisa. Peço ao seu boy magia pra ajudar você. Dá licença. Sai, sai da minha frente. Tô nervosa. Não quero, não vai, não conte comigo, mas pra porcaria nenhuma. Tô alterada, tô alterada. O que você tá passando? Vergonha na cara. Se vira. Bicho arrogante, maltratando minha comadre. Eu, hein. O que ela quer? Sai também. E agora? Quem vai me ajudar? Bom dia, boa tarde, boa... Gominho! Onde você está? Muito bem. Muitas fofocas, muitas coisas pra contar. Aproveita e me conta uma coisa, querido. Por que Cacau Protássio, Terezinha, saiu daqui tão chateada? O que houve? Deve ser falta de ar, né? Não tá acostumada com a marizinha. Ah, você. E você? Tá todo suado assim, por quê? Ah, não, é que eu tava batendo a bola com o camarada, meu. Ah, batendo bola com o camarada. Tá, e quem é o camarada? E aí? Aham. Ó, captei a gira. Os dois suados, chegando juntos. Bem-vindos à irmandade. Deixa de ser maldoso. Tava batendo uma perada aqui com o meu amigo. Aí. Agora, vamos lá. Vamos ao que interessa? Por que Terezinha saiu daqui tão chateada? Inveja. Falei pra ela que eu vou participar do prêmio em Aí. Aí ela ficou, entendeu, tentando me boicotar. O prêmio em Aí? Que paga 10 mil reais em barras de ouro, que vale mais do que dinheiro? Uhum. O prêmio mais quente do Rio de Janeiro, meu amor. Só as mais afeminadas ganham. E esse ano, o prêmio é meu. Só um segundinho, querido. Só... Tudo bom, querido? O que foi? Tudo bem com você? O que é, Bruno? Por acaso, assim, eu achei que você tava muito entendido desse prêmio em Aí. Tá me estranho, cara. Não, eu só tô porque, né? Todo mundo sabe desse prêmio, hein? Segue o jogo, segue o jogo. Por favor, né? Não acredito que eu presenciei uma cena dela. Ah, não. Vocês me respeitem, que eu sou um homossexual. Porra!